Jornal da Onda. Onda Oeste. CYX quinhentos e quatro, canal duzentos e sessenta e dois, na sua frequência, cem vírgula três FM, rádio Onda Oeste, Minas Gerais, transmitindo em tempo real, para mais de cento e cinquenta cidades. Onda Oeste FM, começa agora. Jornal da Onda. As notícias de um da região do Brasil e do mundo. Jornal da Onda, informação e prestação de serviço. No ar, Jornal da Onda. Olá, bom dia, oito horas, vinte e nove minutos. Hoje é segunda-feira, quatro de fevereiro, está no ar mais uma edição do Jornal da Onda. Bom dia, Jonathan. Bom dia, Edgar, bom dia a todos os ouvintes. Estamos ao vivo pelas nossas mídias sociais, em imagem no Facebook, barra Onda Oeste FM, oficial, e em nosso aplicativo. Também em nosso canal no YouTube, no site, onde o SFM ponto com ponto BR, e um FM em cem vírgula três. E agora vamos aos destaques desta edição. Jornal da Onda visita o Clube do Tiro de Piuí, em reportagem sobre a flexibilização da posse de arma. Prefeito Deco apresenta projeto que cria novos cargos na administração. Elenice Miranda deixa a Secretaria de Agricultura da Prefeitura. Bióloga que morreu em rompimento de barragem é enterrada em Guapé. Essas e outras notícias você confere agora no Jornal da Onda. Esta meia hora do Jornal da Onda tem o oferecimento. Cicrede fazendo juntos. Venha para Cicrede chegando com a sua unidade em Piuí. Cicrede, queremos fazer a diferença em sua vida. Esta meia hora do Jornal da Onda tem o oferecimento. Há trinta anos, a AP Agrícola tem o compromisso de ajudar o produtor a colher os melhores resultados. Conte com a AP, Jornal da Onda, no Jornal da Onda, notícias regionais. Agora são oito horas e trinta minutos, vamos falar agora de Piuí, né? Jornal da Onda visita o clube do tiro de Piuí em reportagem sobre a flexibilização da posse de arma. Eu e a repórter Roselia Morim estivemos lá, passamos lá boas horas, aprendendo o manuseio de arma, ouvindo as orientações de como se procede para que a pessoa possa ter o posse de arma de fogo. Vamos ouvir a reportagem. Jornal da Onda. O presidente Jair Bolsonaro assinou o decreto que flexibiliza a posse de armas no Brasil. O tema é polêmico e divide opiniões em todo o país. Como o povo soberanamente decidiu por ocasião do referendo de dois mil e cinco para lhes garantir esse legítimo direito à defesa, eu como presidente vou usar essa arma. O Jornal da Onda visitou o clube do tiro velho Chico de Piuí. Fomos recebidos pelo presidente Rony Roger, pelo sócio fundador Aelson Costa, pelos instrutores Getúlio Freire, Walter Xavier e Danilo Francisco. Também esteve acompanhando a reportagem o delegado Fernando Berdugo. O clube existe em Piuí desde dois mil e dezesseis. O clube de tiro hoje possui mais de trezentos associados, né? Em torno de Piuí em cinquenta municípios. Dentro do clube de tiro ela vai ser doutrinada, né? Eh a todo momento no questão do zelo, do trato, das leis em vigor, né? Dos direitos, deveres, do dos atiradores, do cidadão civil. Então assim, eh nesses três anos de operação eu não tive nenhum incidente com o atirador do clube aqui eh agindo de forma ilegal. Com a flexibilização da posse de armas cresceu a procura pelo clube do tiro. Todo cidadão eu acho que tem que ter o direito a a posse de arma, ao porte de arma, mas com responsabilidade. O delegado Fernando Berdugo orienta que para ter a posse de arma a pessoa tem que se enquadrar nos critérios exigidos pela legislação. Todos aqueles que desejam, né? Ter uma arma de fogo, sair um novo decreto e elas devem procurar, né? Uma pessoa especializada para eh ver se ela se enquadra nesse decreto. Eh se ela conseguir se enquadrar nesse decreto ela vai ter que passar todo uma uns critérios objetivos que existem, né? Tanto pela lei eh do estatuto de desarmamento como pelo decreto e ter autorização do da Polícia Federal em regra para esse concessão tanto da posse como do porte. Talita Cristina da Silva é psicóloga em Piuí. Ela é credenciada pela Polícia Federal para avaliar se a pessoa está apta a possuir uma arma. Olha, no município a maior demanda hoje é comerciante, né? Empresários, pessoas eh com pousadas, né? Que é a nossa demanda hoje aqui no município, fazendeiros que às vezes moram sozinhos, né? Idosos fazendeiros que moram ele e sua esposa sozinhos, então essa tem sido a maior demanda. No clube, os alunos aprendem regras de segurança no uso da arma de fogo, técnicas de defesa e regras nas mais diversas modalidades de tiro esportivo. O instrutor Getúlio Freire explica que são adotadas todas as condições para oferecer segurança para quem frequenta o local. Tem como instrutor a função nossa é que o aluno, ele aprenda primeiro a fazer uma energia de arma com segurança. A nossa principal preocupação aqui é que quem esteja com uma arma em sua mão, ele tenha condições de estar com essa arma e evitar qualquer tipo de transtorno, qualquer tipo de acidente. É a segurança primeiramente. Mas para chegar ao teste prático, a pessoa tem que estar em boas condições psicológicas. É o que explica Talita. Olha, o procedimento é o seguinte, a Polícia Federal exige cinco testes, né? E uma entrevista semi-estruturada. Não muito informal, né? Mas uma entrevista que pode me dar dados bem restritos ali daquela pessoa. Ah, mas aquela pessoa pode induzir a entrevista? A entrevista ela pode induzir, né? Porque ela tá ali, ela quer o porte, ela deseja tanto aquilo, né? Então ela pode mentir na entrevista? Pode. Mas no teste ela não consegue mentir. Certo? Existem testes projetivos que ela não consegue mentir perante eles. Então dali eu tiro os dados que eu preciso pra avaliação. O Clube do Tiro Velho Chico oferece assessoramento desde a compra da arma até o registro da posse na Polícia Federal. Nós temos sim, Edgar, esse serviço de consultoria e assessoria eh para o aluno, o aluno que chega até o Clube de Tiro Velho Chico de Pinhuí pra realizar a aquisição da sua arma ou transferência ou renovação, né? Nós vamos orientar a pessoa da forma correta, né? Dentro do dos trâmites legais da lei e ela vai ser assessorada do início ao fim, do momento que ela chega no curso de manejo até o momento que ela vai retirar a sua arma na loja eh o clube tem esse departamento que faz essa assessoria aí de forma legal, de forma correta. A posse de arma é caracterizada pela possibilidade de permanência da arma na casa do proprietário ou no estabelecimento comercial. Na prática, todo cidadão pode pedir a posse a Polícia Federal, se cumpridos os requisitos que prevê a lei, que seja maior de vinte e cinco anos, tenha ocupação lícita e de residência certa, comprove capacidade psicológica, comprove capacidade técnica, não tenha antecedentes criminais e não esteja respondendo a inquérito policial ou a processo criminal. Declare a efetiva necessidade de ter uma arma. Eu e a repórter Roselia Morim participamos de uma aula prática de tiro. Recebemos todas as orientações de como manusear a arma de fogo com segurança para nós e para as pessoas em volta. De acordo com o presidente do clube do tiro, Rony Roger, além do valor da arma, o curso com o curso de manejo, teste psicológico, treinamento de tiro, taxas e despachante fica em torno de mil quinhentos e oitenta reais. Ele disse ainda que uma arma varia entre dois e seis mil reais. Jornal da onda. Participe do jornalismo da Odoeste FM, mandando sua sugestão, flagrante, foto ou vídeo para o departamento de jornalismo. Pelo WhatsApp, trinta e sete, nove oito dezesseis dez zero três. No Jornal da Onda, as notícias de Biuí. Oito horas, trinta e oito minutos. O prefeito Deco de Melo apresentou o projeto aos vereadores que altera a estrutura organizacional e administrativa da prefeitura. O chefe do executivo pretende criar novas secretarias adjuntas e um departamento de fiscalização. As secretarias a serem criadas são secretaria adjunta de agropecuária, de abastecimento, de governo e de cultura e um departamento de fiscalização. O salário para cada secretaria adjunta é de três mil novecentos e quarenta e três reais e cinquenta e nove centavos. Para o departamento de fiscalização, o salário é de dois mil trezentos e oitenta e sete quatro centavos. Além das secretarias, o prefeito propõe a criação de mais uma vaga para técnico em contabilidade, passando de uma para duas vagas com salário de quatro mil quinhentos e sete reais e cinquenta e cinco centavos e uma vaga para assessor jurídico dois, passando de três para quatro vagas com salário de três mil seiscentos e oitenta e cinco reais e cinquenta e nove centavos. No projeto enviado aos vereadores, o prefeito justifica a criação dos cargos. Ele disse, a proposta busca aprimorar a qualidade do atendimento à população sem deixar de levar em consideração os critérios de austeridade, racionalidade e transparência. Vimos a necessidade de otimizar a estrutura administrativa para que a tomada de decisão seja mais próxima do cidadão, disse o prefeito. Todos esses cargos são de confiança e de nomeação direta do prefeito, ou seja, não precisam de concurso público para serem ocupados. Segundo informou um vereador ao jornal da onda, hoje haverá uma reunião no plenarinho em que advogados da prefeitura vão explicar e justificar o projeto aos vereadores. O projeto já está dando o que falar. Nas redes sociais, por exemplo, muitas pessoas criticam a ideia do prefeito Deco em criar estes cargos de confiança, num momento de dificuldade financeira. Outras dizem que é preciso valorizar os servidores públicos já concursados. E uns ainda lamenta a decisão do prefeito em cancelar o carnaval, mas criar os cargos de confiança. O projeto agora será analisado pela assessoria jurídica da Câmara e pelas comissões que serão que são compostas por vereadores. Só depois segue para a votação no plenário. Muito bem, oito horas e quarenta e um minutos. É um projeto, como eu disse aqui, já está dando o que falar, né? Muitas pessoas questionando a real necessidade da criação desses cargos eh de novas secretarias adjuntas de um cargo de diretor, né? De departamento. Então, não cabe agora aos vereadores analisar isso e depois dar o seu voto. Se é necessário ou não diante de todo momento, né? Da crise financeira que vive e depois nós vamos conversar mais profundamente com o prefeito de para que ele possa explicar isso melhor para a população eh se realmente há necessidade da criação desses cargos, né? Baseado em que que ele está propondo a criação dessas novas secretarias e cabe agora os vereadores, como eu disse, hoje haverá uma reunião na câmara antecedendo a a reunião ordinária lá no plenarinho que os advogados vão eh explicar para os vereadores, tentar justificar pra eles a necessidade desses cargos e depois será avaliado aí, analisado pela assessoria jurídica da câmara, também pelas comissões, as comissões são compostas pelos vereadores e depois será levada a plenário para a votação sim ou não da criação de mais secretarias eh na administração pública de Piuí. E qual o impacto, né Edgar, financeiro pra cidade que isso vai acarretar, não é verdade? Como se diz o Vila, eu acho que no momento o Vila, jornalista da rádio Jovem Pan, eh ela é muito crítico, observador e fala e eu acho que numa época de crise como essa, as coisas tem que ser muito bem analisada, muito bem pensada, não é não? Sim, eh nós podemos ter várias eh conceitos em relação, opiniões em relação a isso, né? Haverá as pessoas favoráveis, as pessoas contrárias, agora, o o resultado disso é que eu quero dizer aqui que está na mão dos vereadores de Piuí, essa decisão. Daí a importância do parlamento municipal, né? Dos vereadores, nas decisões que envolve, né? A questão de gasto, criação de novos cargos, funcionários, tudo mais, então estará na mão deles diretamente para que eles analisem, estudem isso que é a função do vereador, né? Eh um exemplo que eu estou dando aqui, quando chega um um projeto desse que cria uma certa polêmica, os vereadores tem fundamental importância no trato disso, de analisar com muita cautela, de procurar informação, fazer levantamento de dados, como você disse aqui, do impacto financeiro nisso no orçamento do município, tudo isso eh eh função do vereador agora analisar essas questões e a o Jornal da Onda estará acompanhando todos esses passos diante dessa situação, desse projeto que já tá aí causando uma repercussão, eh vamos dizer assim que negativa para o prefeito Deco nesse momento e vamos ouvir também o prefeito depois pra que ele possa fundamentar melhor a necessidade desses cargos. Oito horas e quarenta e quatro minutos. Continuando aqui falando sobre Piu Piuí, a secretária de agropecuária da prefeitura de Piuí, Elenice Miranda, deixou o cargo no final do mês passado. O prefeito Deco havia confirmado o afastamento dela no dia vinte e oito de janeiro durante coletiva com a imprensa. Elenice ficou dois anos à frente dos trabalhos desenvolvendo ações em prol do setor rural e meio ambiente do município de Piuí. Em entrevista ao Jornal da Onda, Elenice Miranda disse que seu afastamento da atividade pública é uma questão pessoal, abre aspas, acredito que dei minha colaboração para um município e iniciei um novo ciclo em minha vida profissional, disse. Ela confirmou que foi convidada a gerenciar a unidade da Porto Mineiro de Grãos, recém instalada na cidade de Piuí. Elenice Miranda disse ainda, quero agradecer a oportunidade que me foi dada pelo prefeito Deco de Melo e a todos os meus parceiros de trabalho, pois o meu sucesso só foi possível por ter tido o apoio de cada um que nunca hesitou em chegar junto e fazer as coisas acontecerem. Agradeceu Elenice Miranda. O prefeito Deco de Melo ainda não anunciou quem assumirá a Secretaria de Agropecuária do município de Piuí. Eu quero aqui só fazer um registro e agradecer a Elenice Miranda. Eh todas as vezes que nós do Jornal da Onda a procuramos para eh pegar alguma informação com ela, para ouvir ela sobre determinados assuntos, ações relacionado a a pasta que ela dirigia, eu quero dizer que nós fomos muito bem atendidos. então ela teve assim uma reciprocidade muito grande com o Jornal da Onda, com a nossa equipe, quero aqui de público registrar isso e agradecer a ela por essa transparência de quando nós precisamos de informação, ela prontamente nos atendeu e desejará ela boa sorte nessa nova empreitada. Oito horas quarenta e seis minutos. Você está ouvindo Jornal da Onda. Aqui a notícia chega primeiro. Oito e quarenta e seis. Os exames de mamografia estão suspensos em Piuí. O Jornal da Onda procurou a secretária executiva do consórcio intermunicipal de saúde da micro região de Piuí, a Larissa Vieira. Ela disse que o equipamento de raio-x teve problema técnico em novembro, dezembro e agora em janeiro aconteceu novamente devido a uma peça que se quebrou. Vamos ouvir-la. E agora por recentemente, tem dez dias que isso aconteceu, eh nossa máquina queimou uma bobina e essa bobina é da reveladora do exames dos exames de mamografia e dos exames de raio-x. Já foi entrado em contato com a empresa que presta serviço para o consórcio que é a Carestrim para a troca dessa bobina. Ainda de acordo com a secretária do consórcio, a previsão da volta dos exames é para esta semana. Como a nossa máquina ela tem vinte anos de uso, se torna um pouco mais difícil de tá achando peça para reposição. A previsão é de quarta-feira, o técnico já está vindo com a peça, está trocando essa peça, né? Colocando uma peça nova e os exames voltarão a ser realizados. Eu vim aqui pedir também a compreensão de toda a população, né? A paciência, porque infelizmente um máquinas que trabalham o ano inteiro, né? Com uma demanda muito grande, não só de Piuí, mas também envolvendo a micro região, que são mais seis municípios, acontece mesmo de dar essa quebra. E abrindo também aqui um espaço, né? Pra quem quiser saber como funciona melhor essa questão da parte radiológica que o consórcio oferece para toda a população micro regional, pode tá me procurando, que nós vamos estar explicando, vamos tá mostrando pra cada um ver como é a complexidade, que não é uma coisa tão fácil de manter. agora oito horas quarenta e oito minutos e Larissa cumprimenta dizendo que nenhuma mulher ficará prejudicada na realização do exame. Estamos dez dias, seis anos, quero falar pra toda a população que vocês não vão ser prejudicados na realização, que os exames que foram cancelados vão ser remarcados e provavelmente realizados no dia de sábado para sanar e suprir essa falta devido a quebra desse equipamento. Muito bem, quero aqui agradecer a Larissa que ontem já tarde da noite gentilmente mandou esses áudios trazendo essa explicação para a população que eu acho que é muito importante essa prestação de serviço da Onda Oeste FM em trazer os esclarecimentos porque que determinado serviço de saúde não está sendo realizado e agradeço muito ela pela gentileza. Oito e quarenta e nove. Olha aí, ontem mais um acidente de trânsito envolvendo um carro e uma moto foi registrado na tarde do domingo. De acordo com informações da Polícia Militar de Piuí, a ocorrência foi registrada no cruzamento das ruas João Pedro Goulart e Maria Almeida Arantes, no bairro Totonha Tomé. A Polícia Militar informou o Jornal da Onda que a moto seguia na rua Maria Almeida Arantes e atingiu o carro que descia a João Pedro Goulart. Segundo os policiais que atenderam a ocorrência, nesse cruzamento não há sinalização de pare. Ainda de acordo com a PM, o condutor da moto não é habilitado. Ele carregava uma mulher na garupa. Os dois tiveram ferimentos leves e foram levados para Santa Casa pela equipe do Samu. Jornal da Onda, você, você, próximo da notícia. Oito e cinquenta. No Jornal da Onda, notícias regionais. E agora vamos falar da cidade de Capitinga, no sul de Minas. Um grupo de pelo menos dez assaltantes fizeram reféns durante ataque a duas agências bancárias na madrugada desse domingo. Em Capitinga, um carro que passava pelo local na hora da ação foi alvejado com doze tiros. O motorista do veículo ficou ferido. Os alvos foram agências do Banco Bradesco e do Cicobi. Uma das vítimas contou a polícia que estava na praça do centro da cidade com oito amigos. Quando os criminosos chegaram, alguns armados com armas longas. Todas as pessoas foram rendidas e divididas em grupos. Cada grupo foi colocada em uma esquina próxima. A intenção era usar os reféns como escudo para evitar a aproximação da polícia. Os criminosos dispararam várias vezes para o alto e seguiram para as agências. No Banco Bradesco, os alavanca e conseguiram quebrar as portas. Ao chegarem ao cofre, os assaltantes instalaram explosivos. A explosão destruiu portas e divisórias, mas o cofre não foi atingido. No Cicobi, os criminosos também quebraram a porta de entrada e da sala do cofre. No entanto, também não conseguiram acessar o conteúdo do cofre. As vítimas usadas como escudo contra a polícia em esquinas próximas foram deixadas no local. Na fuga, outras três pessoas foram feitas reféns. Elas foram abandonadas na saída para a cidade de Ibiracê. Oito horas cinquenta e um minutos. O corpo da bióloga de Guapé que morreu no rompimento da barragem Brumadinho foi enterrado no início da noite de sábado. Angélica Aparecida Ávila tinha vinte e nove anos, estava desaparecida desde o rompimento da barragem da mineradora Vale. A bióloga trabalhava na Vale há pouco mais de um ano. Segundo a família, ela estava na mina para um trabalho temporário. Oito e cinquenta e dois. E um levantamento divulgado pela Secretaria de Saúde de Arcos mostra a evolução nos casos suspeitos de dengue no município que lideram o número de notificações prováveis da doença em Minas Gerais, neste início de dois mil e dezenove. Só na cidade de Arcos há oitocentos e quarenta e seis ocorrências sob investigação. Segundo o último boletim da Secretaria de Estado de Saúde publicado no dia vinte e oito de janeiro. Em nota, a Prefeitura de Arcos afirma que os dados esclarecem e aponta que ainda estamos em um período crítico de epidemia. A cidade está em alerta para os casos de dengue desde dezembro de dois mil e dezoito, devido ao risco iminente de infestação da doença apontado pelo levantamento de índice do Aedes a Egipto que atingiu cinco vírgula oito por cento. A cidade teve um dos oito óbitos confirmados por dengue no estado de Minas Gerais no ano passado. Esta meia hora do Jornal da Onda tem o oferecimento. Cicrede, fazendo juntos. Venha para Cicrede, chegando com a sua unidade em Piuí. Cicrede, queremos fazer a diferença em sua vida. Esta meia hora do Jornal da Onda tem o oferecimento. Há trinta anos, a AP Agrícola tem o compromisso de ajudar o produtor a colher os melhores resultados. Conte com a AP, Jornal da Onda, Jornal da Onda e a previsão do tempo. Nesta segunda-feira, quatro de fevereiro, a previsão para Piuí, região é de sol com muitas nuvens, pancadas de chuva, a tarde e a noite, a noite, não deve chover, a temperatura varia de dezenove a vinte e nove graus, a umidade relativa do ar pode variar de cinquenta e quatro a noventa e sete por cento. As informações são do site Climatempo. Oito horas cinquenta e cinco minutos ao som de Roberto Carlos Detalhes. Essa música, ela é muito marcante aqui pra Onda Oeste FM. Hoje são quatro de fevereiro e na data de hoje, a rádio Onda Oeste FM completa dez anos. No dia quatro de fevereiro de dois mil e nove, às três e quinze da tarde, entrava no ar a rádio Onda Oeste FM. Essa emissora que foi criada aí pelo saudoso Tata Tomé, pelo empresário Ivan Margolati, pela dona Amália, hoje a direção da rádio está a cargo do empresário João Tomé, né? Eh eu quero aqui registrar esse momento de muita alegria que eu estive aqui, estava aqui naquele momento, no dia quatro de fevereiro de dois mil e dezenove, às três e quinze da tarde e colocamos no ar a rádio Onda Oeste FM com a música de Roberto Carlos. Esta música, detalhes. Eu sei que um outro deve estar falando. E fica aqui o nosso registro, o nosso cumprimento a todas as pessoas que direta ou indiretamente contribuíram, né? Para a criação, a fundação desta emissora que veio para eh quebrar paradigmas na cidade do ponto de vista da comunicação, né? Trazer novos conteúdos, jornalismo, música, né? Muitas pessoas passaram por aqui, locutores, locutoras, né? Deram a sua contribuição para construir esse projeto que muitas coisas novas vêm por aí. O aniversário é hoje, não tem festa hoje, mas estamos preparando aí muitas comemorações neste ano de dois mil e dezenove eh em virtude, em consequência aí do aniversário de dez anos da Onda Oeste FM. Fica aqui o nosso carinho a você ouvinte que nos acompanha esse tempo todo, aos novos ouvintes que a cada dia chegam aqui sintonizando no cem vírgula três FM, acompanhando pelas nossas mídias sociais, tudo isso é importante pra nós e quero aqui deixar a nossa gratidão. Você falou que não tem festa, mas todo dia tem festa aqui na é uma grande festa, né? Eu tô falando uma festa mais assim destacada pra comemorar os dez anos. Só brincando. Mas é festa todo dia aqui, claro, com alegria dos nossos comunicadores, né? Que faz um trabalho fundamental e fantástico aqui eh na companhia para os nossos ouvintes. Então fica aqui esse registro e quero aqui cumprimentar o empresário João Tomé pelos importantes e necessários investimentos que ele que ele está fazendo na emissora e colocando a emissora como referência no estado de Minas Gerais. Veja que eu participo da reunião da Mirte, da Associação Mineira de Rádio em Minas Gerais, sou diretor lá na Mirte e são constantes os elogios e as observações que os colegas lá fazem em relação ao Ondoeste FM pelo crescimento, pela geração de conteúdo, pelo jornalismo, pelo reposicionamento que ela está tendo no mercado de Piuí e da região. Então isso é muito importante pra nós e fica aqui os cumprimentos ao João Tomé eh por acreditar na força do rádio. Oito horas cinquenta e oito minutos encerrando por aqui mais uma edição do Jornal da Onda. Bom dia Jonathan. Bom dia só registrando aqui como colaborador também há muitos anos já na casa e fazendo também um ano que eu tô aqui de volta eh muito importante ressaltar isso aqui Edgar que aí em seus dez anos a Rádio Onda Oeste FM conta com uma equipe muito bem preparada, muito bem engajada e também muito eh receptiva, tanto comercialmente, tanto eh com ouvinte. Então isso aí é de suma importância registrar que todos se mostram através dessa vitrine e está sempre aberto pra ouvir, pra falar, falar, discutir e colocar também em pauta os melhores assuntos da cidade, da região do Brasil, que seja do mundo também levando aí com alegria, dinamismo e claro, responsabilidade. É verdade, temos temos muitos desafios pela frente e é isso que nos move. Um bom dia pra você. Bom dia. Bom dia a todos. Você ouviu, você ouviu Jornal da Onda. A Onda Oeste FM é bem melhor.